Música Vivência é várias fitas, turbulência até umas horas Num minuto você se irrita e a paciência decola Só não larga tudo agora, tem um livro pela frente Eu tô escrevendo linhas pra matar o presidente Uma mansão pro meu pai, do jeitão que ele queria Um apê pra minha coroa, de frente pra maresia Uma XRE e uma meia alta pro que os cria Sou mamona assassina na sua fase de utopia E o que eu vou dizer mais pra frente, isso aqui mudou minha história Eu quero contar histórias, barracobitos tem história Você sabe a vida é uma escola, são antigos valores Traz isso pra arena comigo, eu sou o meu e o lírico Só sei lidar com isso com meus amigos Sabem que quando eu escrevo eu me sinto vivo Rap é meu destino, amar a vida é lindo Tô escrevendo cada minuto como se fosse o último que eu respiro Mais que isso, história é vida onde faz sentido Rap é compromisso Rap é compromisso Por falta de oportunidade eu tô fazendo o meu caminho Por falta de oportunidade agora eu tô fazendo isso O sistema é lixo, onde você vale o que cê tem Por isso que busco conhecimento para se manter de pé Sempre de olho nos gambé, muito cuidado por onde tiver Sempre vai ter um que vai querer tirar sua paz né Polo baseado, pois eu já está com a seda O pior já fui lá no corre buscar mais umas brejas Não é de mão beijada, isso pode ter certeza Os moleque tão trampando forte até o barraco virar fortaleza Nunca damos moleza porque estamos na fundão Quem disso cê pode ter certeza DJ Soneca, facção, black diamond mesmo O barraco está à disposição X-Bico, solta a voz, irmão Karate Grava esta canção, apocalipse, rod G no refrão 2-13, na gremio, aldo aberto, bombap, gauchinha Peso no estéreo, guisão, magli, TH nos versos Rafael, Rick e Gênesis, pra todos mesmo Obrigado mesmo Barraco Vices, a família de guerreiros Sou Barraco Vices, tentando ser mensageiro Ouvindo PEC e criando música Assim que me vejam, mantendo ali ao respeito Barraco Vices, 2019 de peso